Bem-vindos ao primeiro vídeo oficial de 3 recomendações às terças. Hoje vou falar-vos de 3 livros que foram publicados nos anos 20. Já que estamos em 2020, vamos começar uma nova década, ou melhor, já começámos. Quero-vos falar de 3 livros que eu tenho no instante, que eu gostava de ler eventualmente, e que foram publicados sensivelmente há 100 anos. Eu não sei se eles foram publicados mesmo, especificamente, ali no ano 1920, agora em 2020, não, em 2020 não foram publicados, mas que foram publicados na década de 20. Um deles é o Belos e Condenados, do F. Scott Fitzgerald. Eu, do autor, li o Gatsby, o grande Gatsby, gostei da escrita do autor e estou interessada em ler mais. Esta é uma edição que já está aqui há muito tempo, que penso que seja dos meus pais, mas não fui eu que a comprei, portanto, tenho que ser dos meus pais, e do qual eu tenho curiosidade. Estas edições antigas, agora ninguém gosta destas edições da Europa América, eu percebo. Mas há coisas muito boas publicadas nestas edições. Isto em inglês. Está-me a escapar a tradução, mas eu depois vou deixar na descrição, porque eu deixo sempre na descrição. Eu não faço a minha ideia sobre esta história, mas, normalmente, o autor tem, assim, um tom bastante crítico em relação à sociedade. E isso deixou-me com muita vontade de ler mais coisas do autor. Eu tenho aí também, tenho mais coisas, tenho mais coisas. Este foi o livro que eu decidi escolher para este, mas este, porque o livro foi publicado em 1922, eu não sei este decor, está aqui escrito, aqui atrás, e por isso mesmo acho que poderá ser uma leitura interessante. Muitas vezes o F. Scott Fitzgerald, do qual eu tenho sempre dificuldade em dizer o nome, não sei muito bem porquê, é um autor bastante conceituado e que muitas vezes se diz que representa a época. representou os loucos anos 20, não sei, de qualquer maneira, acho interessante e vou querer ler este também. The Age of Innocence, da Edith Wharton. Edith Wharton é uma autora do qual eu, o pouco que tenho lido, tenho gostado bastante. Este foi mesmo publicado em 1920, curioso, curioso, e eu também gosto bastante do tom que ela usa para descrever a sociedade em que ela vivia, apesar deste não ser um livro em que a história se passe nos anos 20, que é a diferença entre, por exemplo, estes dois autores, que o que interessa neste momento é que foi publicado nos anos 20. Portanto, é isso que estamos. E como lá está, é daquelas coisas, eu tenho que me relembrar constantemente, que tenho muita coisa interessante, de clássicos modernos, que são do início do século XX, que são interessantes. Isto é tudo à volta dos 20, é o século XX, é os anos 20, são mais de 20 livros para ler, mas eu aqui só vos vou falar de 3, este é um deles, eu quero ler mais a Edith Wharton, porque o pouco que lido a autora tem sido fantástico, e já ando a olhar no Awesome Books o resto dos livros da autora para juntar às minhas estantes. O próximo livro, eu tenho duas edições, Eu Sonho e a Fúria, do William Faulkner, eu tenho uma edição em inglês e tenho uma edição em português, que vocês devem ter visto no meu book haul de Natal, porque este é um livro que... Há muita gente que tem dificuldade em lê-lo. Eu sei que ele já saiu uma vez no Clube dos Clássicos Vivos, e que eu tive para o ler, mas depois não... Dei-o ter edição em inglês. Mas depois não deu para ler. É um livro que é complicado de se ler. Eu não vos queria ir a dizer o porquê, porque eu sei o porquê. Está relacionado com uma das personagens, e o facto da narração ser na primeira pessoa, e essa personagem ser algo, ser, ter... Qual será a maneira menos pejorativa de dizer isto? Enfim, não interessa. A maneira como ele descreve a ação que lhe está a acontecer é difícil de acompanhar. Torna este livro, talvez, faz com que ele tenha a relevância que ele ainda tem como clássico, mas faz com que seja, às vezes, difícil a sua leitura. Eu já tenho... Lá está, em português e inglês, porque eu quero comparar as duas edições, justamente a primeira parte do livro, que é a parte mais complicada de ler. Quando é que eu vou ler este livro? Isso já é eu-te uma pergunta mais difícil de responder. Aliás, em relação a qualquer um destes. Apesar de eu, Edith Bartham, quero ler em 2020 sem falta. Ai, o Fitzgerald também devia. E o Faulkner, na verdade, também deveria lê-lo em 2020, porque estes dois livros vieram para a minha estante no ano passado. O que isso significa é que, se não for lido este ano, só vai ser lido daqui a dois ou três anos. Mas, enfim, isso já é outra conversa. Já leram algum destes livros? Gostaram? Não gostaram? Ficaram interessados em ler algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.